Ao ser picado pelo mosquito Aedes aegypti, o vírus da dengue, ele entra na nossa corrente sanguínea e começa a se multiplicar nas células musculares. E assim, libera substâncias que irão afetar todo o organismo. Outro órgão a ser cometido é o coração. O vírus se multiplica ali também porque é uma célula muscular, ocasionando processo inflamatório, que pode ocasionar alterações nos abartimentos cardíacos e a miocardite viral pela dengue, que, em casos mais graves, pode levar o paciente à morte. É importante reconhecer os casos nos seus sintomas iniciais para o tratamento adequado. Faça a sua parte. Previna-se contra a dengue.